Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária. Isso mesmo, para ajudar a você viver mais a sua vida e ter uma vida de vitória e abundância, tá? Que Deus planejou e plantou para você. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. E é importante para mim, tá? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar uma história do homem generoso, né? E a bolsa roubada. Na verdade, é uma história que eu vou compartilhar com você. Porque esse homem generoso, ele, infelizmente, foi coagido, tá? Vamos lá. Esse é o Júnior, né? Pensa num cara muito de gente boa. É o Júnior. É o tipo de pessoas que ajudam todo mundo. Ele, com certeza, nasceu para ajudar as pessoas. Sempre com seu coração, né? Bom, super generoso. Ele é muito bom demais. O Júnior sempre foi assim, certo? Eu só sei te dizer que, um certo dia, ele estava andando pelas ruas do seu bairro, quando ele, de repente, ele avistou uma bolsa. Sabe essas bolsas femininas? Então, ele viu no chão essa bolsa. E qual foi a reação dele? De imediato, ele pegou a bolsa e se sentou no banco, né? E ficou observando com a bolsa na mão e viu que não tinha nada na bolsa, dentro do interior dela. Ou seja, a bolsa estava vazia. Então, nesse momento, aparece, né? Ela começa a se aproximar, né? Uma senhora com dois policiais. Pensa numa cena bem constrangedora. Pensa aí. A mulher começou a afirmar. Esse cara aqui, esse cara que está com a minha bolsa. Foi ele, foi ele, foi ele. Os policiais ouvindo a mulher e a atitude dele foi logo de se prontificar e falar. Não! Na cabeça dos policiais, ele era o causador do fato. Ou seja, ele roubou, né? A própria bolsa da mulher. O Júnior, coitado, não estava entendendo nada. E falou, calma, autoridade. Muita calma. Por favor. A senhora rapidamente afirmou, categoricamente. Você pegou a minha bolsa. O Júnior, todo solícito. Eu não, dona. Eu a encontrei aqui nesse chão. A mulher afirmou. Não! Você pegou sim a minha bolsa. E quero saber o seguinte. Me devolve o meu dinheiro. E esse dinheiro que você pegou é pra pagar a escola dos meus filhos. A mulher, muito aflita, pra pagar a escola dos filhos dela. E assim, devolva o meu dinheiro, devolva o meu dinheiro. Os policiais já nervosos e avisaram. Bora lá, rapaz. Vamos devolver esse dinheiro agora. O Júnior, com as mãos pra trás, falando. Eu não peguei nada, sua autoridade. Eu não peguei nada, senhora. Mas o Júnior, observando e vendo que a mulher estava realmente precisando muito do dinheiro. Ele não pensou duas vezes. Mesmo com as mãos... Por causa das algemas, o que ele fez? Mesmo com as mãos, por devido um policial ter algemado o Júnior, ele conseguiu pegar o dinheiro no seu bolso. Ou seja, que estava na sua carteira. Ele abriu a carteira e pegou o que ele tinha. E disse aos policiais, repasse o dinheiro para aquela senhora. Sabe o que, policiais? Eles, na mesma hora, repassaram o dinheiro para aquela mulher. Ou seja, o que aconteceu? Coitado do Júnior. O Júnior, ele do nada. Os policiais acusando. A mulher coagindo ele. E ele, definitivamente, ele pegou esse dinheiro da carteira dele. Ele algemado. E ele falou. Pegue esse dinheiro e dá na mão dessa senhora. E o que aconteceu? Os policiais deram o dinheiro para a senhora. E ainda levaram o Júnior para a delegacia. No meio do caminho, quando a senhora foi conferir o dinheiro, ela se assustou muito. Por quê? Havia ali o dobro. O dobro do dinheiro que tinha naquela bolsa. O tempo foi passando. E exatamente 30 dias. Ou seja, um mês depois, essa mesma senhora tinha acabado de receber o seu salário. Estava indo para a escola, né? Ou seja, para pagar a mensalidade dos seus filhos. Quando percebeu o vulto. Ou seja, uma pessoa passando rápido. O vulto, né? Parece que tinha alguém seguindo ela. Imagina o susto, né? Que a mulher tomou percebendo que alguém estava seguindo ela. A atitude da mulher foi muito bem clara. Ela apertou o passo e foi imediatamente, né? A começar a pedir ajuda para o policial, né? Que estava ali nas proximidades. Senhor, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem alguém me observando. Me seguindo. Me ajuda, por favor. O policial e a mulher caminharam até o local. Onde que a mulher percebeu que tinha alguém seguindo ela. E eles avistaram. Um homem caindo no chão. O policial o ajuda a se levantar. E a mulher imediatamente o reconhece. Meu Deus, é ele. É o mesmo homem que me assaltou mês passado, policial. Imediatamente se aproxima e diz. Senhora, este homem não assaltou a senhora. O policial falando. Nós investigamos o seu caso. Ele apenas realmente encontrou a sua bolsa que estava no chão. E apenas encontrou, né? Encontrou, senhora. Ou seja, ele não roubou. Entendeu? Porque teve uma investigação. E o dinheiro que deu para a senhora era dele, dona. Eu, como policial, posso afirmar a você que ele não é um ladrão. É um homem trabalhador honesto, de bom coração. Mas então, por que é que ele estava seguindo a senhora, dona? O Júnior respondeu, ô moça. É que eu fiquei preocupado com a senhora. Como hoje em dia, né? O dia de pagar o colégio dos seus filhos. Pagar a mensalidade dos seus filhos. Eu apenas segui a senhora para ter certeza que ninguém ia roubar, roubá-la outra vez. Só que, como eu acabei perdendo o meu emprego, a senhora, eu estou sem dinheiro. Ou seja, eu acabei, desmaiei no chão de fome. A senhora, inevitável, se encheu de remorsos por ter pensado outra coisa daquele rapaz. A senhora, junto com o policial, ajudou o Júnior a se levantar e levou até uma lanchonete mais próxima para que ele pudesse comer alguma coisa. Sabe quais são os princípios morais dessa história que acabei de contar aqui para você, nesse vídeo? Vamos lá. Primeiro deles, não seja rápido em julgar as pessoas pela sua aparência. Sabe por quê? Muitas vezes podemos estar super errados. O segundo princípio moral, né? Deus, ele sabe quem é bom e quem é generoso. Deus sempre se alegra, mas não podemos nos deixar de nos cuidar. Sem isso haver, né? Sem isso, né? A ver, a conhecer, não teremos força e nem saúde para cuidar de um de nós. Se essa mensagem, né? Que eu acabei de falar para você dessa história do Júnior, se conectou com você, por favor, compartilhe esse vídeo agora, tá bom? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho